A feira do livro no Unix Shopping encerrou com 10 mil exemplares vendidos. As crianças foram as grandes leitoras do ano. Metade da literatura comercializada foi vendida ao público baixinho. Os jovens da região estão se transformando em consumidores de obras, graças a eventos como este. No sábado, uma atividade especial para as crianças atraiu ainda mais. Tatuagens feitas pelos alunos do Gustavo Adolfo. Os pequenos a adoraram. Porque enquanto elas olham os livros para elas, né? Daí depois os pais vão ver os deles. E as crianças ficam aqui se pintando para os pais poderem olhar à vontade os livros para eles, né? Mãe que lê e estimula o hábito à filha. Assim é com Joyce, que levou Keila de 5 anos. Interessante, importante e é um estímulo para a criança começar a se interessar pelos livros, pelas historinhas, pelas figuras. A mãe gosta de ler? Adoro ler. É o que eu mais gosto de fazer na vida é ler. Essa feira aqui é muito importante para pessoas que não se interessam em ler começar a aprenderem a vir para começar a ler. Os livros infantis atraem pelas capas, cada uma mais bela e chamativa do que a outra. Até Lorenzo, bem pequeno, se encantou no colo da tia. Acho que até assim os livros com esses desenhos incentivam mais eles, né? Mas a minha filha que adora mesmo, ela gosta de ler livros. A filha, Diana, já se tornou leitora aos 9 anos. Por mês, cada semana eu retiro um. Então são 4 livros por mês e tu já sabe ler bem, Bianca? Uhum. É? E tu sabe fazer, escrever bem os textos em português? É, mais ou menos. E o que tu mais gosta de ler? Livros interessantes. E essa feira aqui tu acha legal? Uhum. Por quê? Porque acho que tem bastante livros importantes. A feira vem mudando para melhor os hábitos de leitura. Na verdade, a gente vendeu mais ou menos um total mais que 10 mil livros. Desses 10 mil livros, 5 mais ou menos foram vendas infantis. Estão sendo bem procurados livros infantis. E são as crianças que procuram ou os pais é que estimulam os filhos? Ambos os lados, mas o que a gente mais vê é as crianças, na verdade, arrastam os pais, incentivando os pais a comprar os livros para elas. Quem lê entende melhor o mundo e as palavras. Tchau.